E aí pessoal, beleza? Também de volta com mais um vídeo, Playstation! Nova promoção da Playstation Plus, desconto em dobro, hein? Que demais! Pra quem não tem a Plus, o desconto é de 30%, né? Quem tem a Plus, o desconto é até 60%, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá. Vou colocar em destaques aqui alguns jogos que eu achei bacana e tá com desconto bem alto, hein? Vamos lá? É mentira! Vamos começar por Resident Evil 7 Biohazard. Ué? Ué? Você falou Resident Evil. Eu sou novo ainda pra aprender. É tanto o Hazard que fala o Heaver. Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition. Tá com desconto bacana, né? De... Pra quem não tem a Plus, tá R$ 134,99. Com a Plus dá R$ 89,99, né? Felicidade! Então pessoal, vamos lá pro segundo jogo. É o Crash Team Race Nitro, Philo. Né? Muito bacana. Com... Sem a Plus ele tá R$ 89,95. Com a Plus ele tá R$ 71,96, né? Lindo! Então pessoal, vamos para o próximo, o aclamado God of War, né? Vamos lá? Com a... Sem a Plus ele tá R$ 59,92. Com a Plus ele tá R$ 39,94. Desconto de 50%, hein? Uhuuu! Então pessoal, vamos lá para o próximo. Grand Tourism Sport, né? Jogo de corrida. Muito bacana, hein? Sem a Plus ele tá R$ 74,62. Com a Plus ele tá R$ 49,74. 50% de desconto. Eu não sei... Ok? Então, vamos para o último jogo que eu coloquei aqui na lista. O Metro Exodus Gold Edition. Irineu! O preço dele tá... Sem a Plus tá R$ 175,43. Com a Plus ele tá R$ 80,96, né? 70% de desconto. Não acho! Dessa nova aprovação com desconto em dobro pra quem tem a Plus, beleza? Não! É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan! Fui! Fui!